É verdade que a palavra histórico é meio que usada sem muito critério hoje em dia, quase tudo é histórico, épico, marcante, mas se tem uma instância em que isso não só é verdade, como nem depende muito das circunstâncias, é quando rola um evento centenário no UFC. Não sei se é pelo número cabalístico ou porque esses cards realmente costumam ser mesmo recheados, mas todo mundo que acompanha o esporte já tem uma história para contar ou uma lembrança do UFC 100, UFC 200 e do recém-realizado UFC 300. É justamente por isso que na edição de hoje do Documento Queixo a gente vai olhar nesses cards do UFC 100 e UFC 200 para lembrar como eles foram e, claro, compará-los com a edição mais recente que foi o UFC 300. Vamos começar com o UFC 100, que não foi o primeiro grande evento da história do Ultimate, mas dá para dizer com tranquilidade, foi o primeiro grande evento promovido pelo Ultimate quando a organização já estava com seu salto de popularidade nos Estados Unidos bastante avançado. Sendo justo, o UFC tinha feito alguns cards extremamente populares desde 2006, quando a chave virou mesmo para a organização, mas o UFC 100 seria o blockbuster dos blockbusters. A síntese do que tinha sido era a Zufa no Ultimate Fighting Championship até ali e daria também indicativos de qual seria o caminho seguido nos anos seguintes. Os tempos eram outros e, apesar de ter acontecido já na metade do ano, no dia 11 de julho, o UFC 100 foi apenas o 11º evento realizado pelo Ultimate em 2009. Só a título de comparação, o UFC 300 foi realizado na segunda semana de abril e já é o 13º card de 2024. A distribuição de eventos também foi diferente do que usualmente a gente está acostumado. Foram só dois Fight Nights, que na época eram transmitidos pelo canal Spike TV, hoje para a Mount TV nos Estados Unidos, e foram sete eventos numerados. E por que eu escolhi tão bem as palavras assim? É porque o UFC 95, que rolou em Londres em fevereiro, não foi comercializado em pay-per-view, mas teve uma transmissão atrasada, o famoso tape delay nos Estados Unidos. O card restante para fechar nossa conta foi justamente o último antes do UFC 100, tendo rolado em junho. Trata-se da final da nona temporada do reality show The Ultimate Fighter, que colocou frente a frente atletas do Reino Unido treinados por Michael Bisping diante de lutadores americanos que tinham Dan Henderson como técnico. Essa nota é importante porque o duelo dos líderes daquela temporada aconteceu justamente no UFC 100 e deveria valer um title shot para o seu vencedor nos pesos médios, o que eu já adianto aqui acabou não acontecendo. Já que eu comecei a falar do card do UFC 100, que aconteceu na Mendeley Bay Arena para cerca de 11 mil espectadores, e vendeu 1 milhão e 600 mil pacotes pay-per-view, recorde absoluto àquela altura e que só foi cair em 2016, deixa eu passar aqui alguns destaques daquele card. Na porção preliminar, lutou um moleque de 21 anos na época que talvez você conheça, um certo Jonathan Dwight Jones, mais conhecido como John Jones, sabe? Bones não tomou conhecimento de Jake O'Brien e finalizou com uma guilhotina no segundo round. O card preliminar ainda foi fechado por uma luta de um rol da fama do UFC e ex-campeão da organização, o Mark Coleman, e um futuro rol da fama do evento, o saudoso Stefan Bonner, um dos envolvidos na luta que mudou a trajetória do UFC na final do primeiro TUF. O duelo, inclusive, marcou a última vitória da grande carreira de Coleman, que superou o Bonner em decisão unânime dos juízes com o triplo 29 a 28. O card principal teve a estreia de Oshihiro Akiyama, ou Sexyama, japonês de origem coreana, com passagem bem-sucedida pelo judô e que marcou época no MMA oriental antes de migrar para o Ultimate. Uma última curiosidade é que esse evento, além do card preliminar ou Preliminary Card, também teve uma luta Post-Liminar. Sabe o que é isso? É o contrário da luta preliminar. Se a gente fosse traduzir sério, a Vera mesmo, no português, seria chamado de Luta Posterior. O que aconteceu foi o seguinte. Por conta da duração do pay-per-view, o combate entre o John Fitt e o Paulo Thiago, que acabou vencido pelo americano, foi realizado, na verdade, somente depois da luta principal. Aí algo que a gente já não vê há um bom tempo no UFC. Mas o grande ponto de venda do UFC 100 foram, sem dúvidas, as três lutas principais da noite. A primeira delas, o duelo entre o Dan Henderson e o Michael Bisping, que eu já citei. Essa luta terminou com um dos momentos mais icônicos da história do UFC. Não só até aquele momento, mas desde então. Aquele Superman Punch voador do rendo, em um Bisping que já caiu travado após meses e meses de farpas públicas e provocações. Essa cena virou uma das presenças mais certas nos highlights do UFC e já é conhecida mesmo de quem não acompanhava o esporte na época. A luta co-principal pode não ter desenrolado como os 25 minutos mais emocionantes da história do esporte. Mas também não diminuiu nem um pouco o seu feito. Afinal de contas, o George Saint-Pierre dominou de forma categórica um dos desafiantes mais intimidadores que já tinha enfrentado até então. O brasileiro Thiago Alves, o Pitbull, que vinha de sete vitórias consecutivas, incluindo nocautes brutais e triunfos sobre grandes nomes da categoria, até 77 quilos. Essa luta, com certeza, adicionou e muito ao legado do GSP, que já vinha de uma importante vitória sobre o BJ Penn no início daquele ano de 2009. Mas, claro, o creme de la creme foi a luta principal, o duelo pela unificação dos cinturões dos pesos pesados entre Brock Lesnar e Frank Mee. Lesnar, astro do WWE que arrebatou o público do MMA durante sua breve carreira no esporte, havia sido recebido no UFC justamente por Mee e, de quebra, levou um baita choque de realidade, sendo finalizado. Dali em diante, ele deu a volta por cima, se recuperou e, claro, teve passe expresso graças à sua popularidade, contando também com a sorte para entrar na luta contra o Range Culture e faturar o título mundial. A revanche com o Mee, que tinha se tornado campeão interino após bater o Minotauro, mais ou menos ali naquela época, aconteceria no UFC 98. Mas, após o Mee se lesionar, o duelo acabou sendo fixado para o UFC 100. O Brock Lesnar não se mostrou intimidado com a finalização sofrida e insistiu no wrestling, que é o seu feijão com arroz. De quebra, ainda deu uma resposta para quem tirava onda com ele e falava que seu ground and pound era de mãos de almofada. Ele simplesmente implodiu o Frank Mir na grade e ainda protagonizou uma das entrevistas pós-luta mais memoráveis de todos os tempos, em que, ironicamente, agradeceu as vaias do público, continuou a macetar o Frank Mir, tirando o rival para a Pangaré e, por fim, ainda fez birra com o principal patrocinador do UFC, dizendo, abre aspas, vou chegar em casa e beber uma cerveja Coors Light com meus amigos e minhas famílias, porque a Budweiser não me paga absolutamente nada. E se da criação do Ultimate Fighting Championship até a edição de número 100 foram 17 anos, para chegar na edição 200, o tempo foi bem mais curto. Foram apenas 7 anos. A data é julho de 2016 e a cidade-sede volta a ser Las Vegas, mas as circunstâncias, essas foram bem diferentes. Para começar o local, nem todo mundo vai se lembrar, mas o UFC 200 foi o primeiro evento do UFC a acontecer na T-Mobile Arena, que tinha sido inaugurada poucos meses antes. Desde então, a arena virou a casa oficial dos grandes eventos do UFC, com o contrato entre o ginásio e a organização para que pelo menos 4 cards no ano aconteçam por lá. O segundo ponto envolve os negócios. O UFC 200 foi o último evento da era Zufa, que começou em 2001 com a aquisição da marca pelos irmãos Fertitta e a chegada de Dana White ao posto de presidente do UFC. O grupo WMI-AMG liderou a compra da Zufa e, consequentemente, do UFC por 4 bilhões de dólares, uma cifra sem precedentes na indústria. Embora o Dana White tenha mantido sua posição de dirigente na organização, o Lorenzo e o Frank Fertitta deram adeus em um movimento que também viu a saída de um dos homens mais marcantes da história do Ultimate, o matchmaker Joe Silva. Por fim, o UFC 200, que teve 18 mil pessoas nas arquibancadas e vendeu 1 milhão de pacotes para hiper view, apesar de ter sido um card histórico e muito marcante, com direito a octógono dourado e luvas especiais para a ocasião de gala, acabou ficando mesmo marcado como um card de turbulência, tanto pela quantidade de lutas que não deram certo, quanto por outras que deram B.O., mesmo tendo saído do papel. Começando com uma polêmica envolvendo o Brock Lesnar. Depois de muitos anos aposentado e até ter retornado ao WWE, o gigante acertou seu retorno ao Ultimate. Antes do anúncio oficial que estava marcado para acontecer no UFC 199, o jornalista canadense Ariel Rowan conseguiu um furo sobre o retorno do Lesnar. Isso acabou gerando bastante indignação no presidente Dana White, que baniu o Reone para sempre. Esse para sempre acabou não durando o para sempre de fato, mas azedou um relacionamento que nunca foi excelente para começo de conversa. Depois, as lutas canceladas, porque o main event original do UFC 200 era para ter sido a revanche entre Conor McGregor e Nate Diaz, que tinham lutado meses antes com a vitória do americano sobre o astro irlandês. Mas aí o McGregor faltou de uma coletiva porque, segundo ele, estava focado em treinar, se desentendeu com Dana White nos bastidores, tuitou que estava se aposentando e todo mundo ficou sem entender nada. O Dana White, por sua vez, só disse que o notório estava fora do evento mais importante do ano e que a organização trabalhava para uma nova luta principal. Poucos dias depois, no fim de abril, veio o anúncio que a revanche entre John Jones e Daniel Cormier, dessa vez na unificação dos títulos interino e linear dos meio pesados, seria o novo main event do UFC 200. Essa, claro, era e continua sendo uma das rivalidades mais quentes de todos os tempos no MMA, o que parecia uma substituição à altura para aquele cardio. O evento teria, então, três disputas de cinturão. Além de Jones e DC, Amanda Nunes enfrentaria Misha Tate pelo título peso galo feminino e José Aldo teria Frank Edgar pela frente, valendo o cinturão interino dos pesos penas, já que o Conor McGregor estava lutando com 77 quilos e também flertando com o duplo campeonato para lutar com 70. Apenas três dias antes do evento, no entanto, tudo virou de cabeça para baixo. O John Jones foi flagrado em um exame anti-doping e imediatamente retirado do card. A cena do Dana White dando a notícia para o Daniel Cormier nos bastidores rodou a internet, porque o DC faltou pouco começar a chorar, implorando para lutar com o cara mesmo ele tendo testado positivo. No fim das contas, o UFC chamou ninguém menos que Anderson Silva, só para não tirar o Cormier do card mesmo. O brasileiro chegou em Vegas praticamente na hora da pesagem oficial. O Anderson, que viveu um momento de baixa na carreira, acabou saindo muito bem na fita, porque apesar de ter levado um triplo 30-26, assumiu uma das grandes broncas já oferecidas e ainda lutou por 15 minutos. Recuando um pouco na programação, o card preliminar do UFC 200 teve vários nomes de destaque, como o TJ De La Chau, que se vingou do Rafael Assunção em sua primeira luta após perder o Cinturão dos Galos. O também ex-campeão Johnny Hendricks, que enfrentou o Kelvin Gaston, mas não teve a mesma sorte e acabou derrotado. A futura campeã do peso galo, Juliana Penha, que bateu o Cats engano. Além disso, a porção de abertura do card, aquela que antigamente nem ia para a televisão, ainda teve o duelo entre os astros raiz do The Ultimate Fighter, o Diego Sanches, campeão da primeira edição, e o Joe Lozon, finalista da quinta temporada. Essa porção inicial ainda teve a vitória do ex-campeão do Dream, Cage Warriors e Strike Force, Guégar Moussás, diante do brasileiro Thiago Marreta. O pay-per-view do UFC 200 teve início com Caim Velasquez derrotando Travis Brown por nocaute ainda no primeiro round. Seguiu com José Aldo vencendo Frank Edgar outra vez e voltando a ficar com o Cinturão dos Penas. Nesse caso, o Cinturão era interino àquela altura, mas depois o Aldo foi promovido a campeão linear porque o Conor McGregor vagou esse título. Se a polêmica e o investimento pesado no card ficaram por conta do Brock Lesnar, dentro do octógono dourado, as coisas não corresponderam tanto assim, exceto, sendo justo aqui, pelo terceiro round em que ele aplicou um 10x8 em Mark Hunt na opinião dos três juízes. Mas a questão não foi nem a luta em si para ser sincero, e sim o fato de que posteriormente o resultado desse combate foi revertido por um no contest pois o Lesnar foi flagrado em exame antidoping. Por fim, na luta principal, Amanda Nunes começou o reinado que a levaria ao status de maior lutadora do MMA para muitos e indiscutivelmente a maior da história do UFC finalizando a Mischa Tate que fez pouco para resistir e acabou dando os três tapinhas em questão de minutos. Mesmo por vias tortas, acabou sendo um momento simbólico já que as mulheres que fizeram a luta principal do UFC 200 sequer faziam parte da organização na época do UFC 100. Antes de arrematar, você deve ter notado que eu deixei um nome de fora desse apanhado, o Jim Miller. Isso porque o veterano esteve nos três cards. No UFC 100, ele venceu Mark Denzig em decisão unânime. No UFC 200, ele nocauteou Takanori Gomi logo na luta de abertura da noite. E finalmente, no UFC 300, ele acabou derrotado por Bobby Green. Mesmo com essa derrota, ele escreveu seu nome com um feito único na história do UFC. E para encerrar esse vídeo, a ideia é fazer um comparativo entre esses três cards, o UFC 100, o UFC 200 e também o UFC 300, que rolou mais recentemente, agora em 2024. Eu não vou falar desse evento, porque ele acabou de acontecer na data da divulgação desse vídeo, da publicação desse vídeo. Mas claro, se você está assistindo isso aqui no futuro, antes de mais nada, um grande abraço desde o ano de 2024. E claro, tem que procurar um pouco, às vezes tem alguma informação ou outra que ainda não vai estar fresquinha na memória. Quando esse card do UFC 300 fizer alguns aniversários, a gente faz uma edição do documento queixo falando só sobre ele. Mas por hora, vamos compará-lo com o UFC 100 e o UFC 200. E a verdade é que eu posso fazer charme, posso fazer suspense, tentar aqui trazer uma... Mas a verdade é uma só, gente. O UFC 300 foi melhor do que o 100 e melhor do que o 200. Até me preocupei se eu não estava às vezes sendo um pouco... Não julgando, às vezes, pelas lentes do presente, muito próximo do UFC 300 que acabou de acontecer na época da gravação desse vídeo, mas a verdade é que não. Assisti aos outros dois cards na preparação para esse documento queixo, assisti o UFC 100, o UFC 200, estudei muito sobre como é que foi aquele momento. Claro, eu lembro que eu tinha acompanhado esses eventos na época, mas também estudei sobre os eventos que aconteceram, como é que foi essa preparação, as semanas que trouxeram e dentro do octógono não tem papo, o UFC 300 foi o melhor card dos três centenários. Vamos ver o que o UFC 400 traz para a gente adiante. Beleza? Mas, claro, deixa aqui também nos comentários a sua opinião. Você concorda comigo? Discorda? Acha que eu só falei bobagem aqui depois que apareci no final para poder dar a minha opinião? Estou curioso para saber o que vocês acham com relação a esses eventos tão especiais na história do UFC. Nessa edição do Documento Queixo eu estou falando aqui direto de Ljubljana, capital da Eslovênia, onde o Brave realiza um evento e eu estou aqui passando frio pela primeira vez no Documento Queixo. Não é algo muito normal. Eu sempre peço que se você gostar desse vídeo não deixa de dar o like, o seu comentário, manda para os seus amigos, assiste oito vezes, com play, tocando, tudo o que fizer para ajudar vai ser muito bacana para ajudar o Documento Queixo a estar sempre voltando aqui no sexto round, trazendo histórias do esporte e, claro, experimentando com esses formatos também, como essa semana que é um pouco diferente do que aquilo que usualmente a gente faz, mas sempre com aquela temática de olhar para trás, para a história do nosso esporte e tentar contar como as coisas aconteceram. Beleza? Falando do Documento Queixo, aqui no canto vai aparecer uma playlist para você maratonar o quadro. Valeu, um abraço e até mais!